Terrorismo aqui é uma ameaça constante, né? É mais o Nova York, muita gente que vive lá já vive com essa ideia de terrorismo Aqui em Los Angeles também, porque tem toda essa indústria de entretenimento, tem a Disney e tudo mais Então muita gente tem medo de ataques, mas o que mais me dá medo aqui é terremoto Toda essa costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá sofre com terremotos, não só aqui na América do Norte, mas também na América do Sul Peru, Chile, toda essa parte oeste da América sofre com terremotos, então esse que é na verdade o meu maior medo aqui Eu tenho medo, eu converso com o meu noivo, como é que a gente vai fazer, comprar casa e tudo mais depois do casamento E às vezes eu penso, para que investir tanto dinheiro, se você pode perder tudo de um minuto para o outro Aqui tem terremoto, tem tornado, tem furacão, tanta coisa que no Brasil não tem, que a gente não precisa se preocupar, né? No Brasil Mas fazer o que? É o preço que se paga Em comparação, a violência, violência no Rio é uma coisa impensável, é uma pena que uma cidade tão bonita daquela tem uma violência tão grande E às vezes a gente escuta falar da violência daqui de Los Angeles também ou de Nova York Mas é uma coisa que nem se compara com o que a gente passa no Rio, né? Eu digo a gente porque eu morei no Rio logo assim que eu saí de Três Rios Eu me mudei para o Rio, então trabalhei e morei lá Violência daqui é diferente porque aqui existem lugares ruins, sabe? Bairros ruins onde há muita violência, mas nas áreas boas, não Eu digo assim, por exemplo, Hollywood, Beverly Hills, que são as áreas famosas, turísticas Não tem violência, você pode ir ali e ficar tranquilo, você pode andar à noite, sair à noite sem se preocupar E no Rio não, no Rio a violência está dentro ali da Zona Sul As favelas estão ali dentro, os morros estão ali dentro Então essa que é a diferença Apesar de aqui também ter lugares muito violentos, como no Rio Mas a violência não se espalha pela cidade, ela é mais controlada Então eu me sinto muito segura em que é muito segura Acho que essa é uma das vantagens de morar nos Estados Unidos